Mais vale um pássaro na mão que dois voando. Então qual é a ideia aqui desse dito popular? Mais vale um pássaro na mão que dois voando. Então é melhor você agarrar uma oportunidade? Essa é a ideia, né? É melhor você aproveitar aquela oportunidade do que você ficar esperando uma melhor oportunidade ainda. Concorda comigo? Então aproveite essa de uma vez. Essa é a ideia geral. Ok. Esse ditado contraria o quê? Poxa, então eu tenho que aproveitar as oportunidades. Não seria essa a ideia? Defensores do meio ambiente, opositores à poluição visual, protetores dos animais, favoráveis à alimentação natural, contrários à destruição da natureza. Opa, vem cá. Agora, o que acontece? Esse dito popular, a interpretação é dada agora com o meio literal. E mais vale um pássaro na mão que dois voando. Pelas alternativas, você já sabe. Opa, a intenção aqui não é aquela relação figurativa. Concorda comigo? De você agarrar as oportunidades. Agarrar aquela oportunidade mais próxima de você. É isso, né? Então aqui se quer mais uma literalidade. Pelas alternativas. Bom, mais vale um pássaro na mão que dois voando? Não. É preferível mil pássaros voando, né? Que prender qualquer pássaro. Olha só. A gente agora faz uma outra interpretação com os dados literais desse dito popular. Então, nesse caso, esse ditado, ele contraria os defensores do meio ambiente, para a sustentabilidade, preservação do meio ambiente. Poderia até ficar próximo disso, né? Mas não necessariamente a meio ambiente. Opositores à poluição visual fica fora, mas os protetores dos animais. Esse ditado, ele contraria o que os protetores dos animais sempre falam, né? Então é preferível o quê? É preferível que os pássaros, eles voem. Fiquem voando, sejam livres. E não fiquem na mão, né? Fiquem presos. Por isso, a alternativa a ser é a resposta correta. Favoráveis à alimentação natural, contrários à destruição da natureza, nada a ver. Beleza? Fiquem presos. Fiquem presos. Fiquem presos.